Breve vem o grande dia Em que as lutas vim darão Todos males agonia Nesse mundo cessarão Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dos devidos do Senhor Oh que gozo estar com Cristo E escutando a sua voz Eu almeço hoje isso E segui-lo sempre a voz Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dos devidos do Senhor Se Jesus Cristo é meu guia O caminho em te trilha Quem assim em Deus confia Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dos devidos do Senhor Dos devidos do Senhor Dos devidos do Senhor E ouvir-se ao canto